Policiais militares do Batalhão de Choque realizaram a prisão de uma quadrilha armada com essa submetralhadora calibre 9mm de fabricação artesanal durante uma abordagem neste veículo modelo Palio. O fato aconteceu na rua Uruguai, no bairro Embratel, nas proximidades da rodoviária da capital. Conforme a informação dos policiais, o motorista do carro teria feito uma manobra brusca na frente da viatura e por este motivo, os militares fizeram a abordagem. No carro estavam quatro suspeitos, onde foram identificados como Pedro Ítalo, de 24 anos, Anastácio Oliveira, de 35, e os monitorados por torno de leira eletrônica João Carlos, de 28, e Daniel Silva, de 30 anos. No carro também encontrava-se uma mulher com um bebê. Durante a revista, a arma logo foi localizada com várias munições intactas e um silenciador. O bando não quis passar maiores informações de como adquirir o armamento e, logo em seguida, foi encaminhado à central de flagrante, sendo autuados por porte ilegal de arma de fogo. Durante pesquisa veicular, foi constatado que o carro não possui restrição de roubo e furto. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.